E a gente tem, assim, uma base muito sólida e o mais importante que é o amor. E eu te amo muito. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu não me imagino mais minha vida sem você. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais.